Mas tu tá focadão agora também na saúde, né, que tu tava falando comigo ali agora, e nesse lance de fiscalizar como é que tão rolando os hospitais, bagulho de pandemia... Eu quero saber hoje um paciente de alguma unidade pública do Rio de Janeiro que está satisfeito, minimamente satisfeito. Não tem médico! Eu chego, já cheguei em hospital aí, que eu tive que ajudar os doentes porque não tinha médico. As pessoas iam desmaiando no meu colo, porque não tinha médico, cheio de dor. Mas será que não tem médico porque não tem médico mesmo? Porque não tem médico mesmo, e na escala existe historicamente, não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, um rodízio de médicos. Não são todos. Assim como existem policiais ruins, existem médicos ruins, que ganham sem receber. Eu só encontro médico ruim, né? E como que eu não vou bater de frente com esses caras? Já peguei diversos médicos. Cadê o doutor Pereaçu? Pessoal, vocês não vão entender, mas grande parte do público de vocês irão entender. Cadê o doutor Pereaçu? Cadê a doutora Aline? Eu fui no hospital e eu perguntei cadê o doutor Pereaçu porque a população está sem atendimento, está todo mundo reclamando comigo, falou que não tem um doutor. E o doutor Pereaçu está aqui na escala. Cadê? Ah, não está de atestado. Quando fui ver, bateu o ponto. Ah, então não estava de atestado. Cadê a doutora Aline? Ah, a doutora Aline, ela não veio, veio. Ninguém conhecia o doutor Pereaçu, a doutora Aline ninguém sabia responder. Bateu o ponto, pegou a roupa de médico, eu estava no local e na hora que ela tinha pego e não viu. Putz. Como que está vacinado lá? Caralho. E como que eu vou parar de trabalhar nos hospitais? Ser político de gabinete, sentadinho com a bunda no sofá, na bunda, na cadeira, não é pra mim. Se fosse pra ser político, encastelado, no ar-condicionado, eu não entraria na política. Eu sou político de rua. Isso é uma novidade, na verdade, né? Não existe político de rua. Eu acho que você é um dos primeiros, talvez. As pessoas, tipo, o vereador tem esse papel de fiscalizar mesmo, tá? Óbvio. Tá escrito ali na lei. A função princípua do vereador é fiscalizar. Pra que serve o vereador? Pra fiscalizar e fazer projeto de lei ali pra ajudar a sociedade. Eu já faço meus projetos de lei. Mas, projetos de leis. Mas vocês sabem que o dali é moroso, demora. Tem vários projetos meus. Um deles é para destinar 50% do salário dos políticos para a saúde. É meu projeto. Dá um corte de 50%. Dá um corte. E uma redistribuição do orçamento pra saúde. Ainda mais para o salário do vereador hoje. Hoje, bruto salve... É porque eu nunca peguei, né? Tá. Mas eu acho que é 18 mil. 19 mil bruto líquido. 14,15. 14,500? 14,15. É um bom salário. O salário alto pra caramba. Não é bom não. É ótimo salário. Dá pra viver. Não dá pra... É um ótimo salário. Pra o cara ficar apenas... Sentado no gabinete... Eu não tô falando que outros vereadores são assim, não. Eu acho que todos são assim. Eu. Eu não sou do cara que vai ficar sentado. A maioria são. Não tô atacando nenhum vereador. Que fique bem claro aqui. Não tô atacando ninguém. Tô falando que eu, Gabriel Monteiro, vereador Gabriel Monteiro, não quero ficar sentado no gabinete. Vou ficar ali pra fazer meus projetos. Ok, fiz rua. E minha equipe sabe disso. Quem está insatisfeito que sai da minha equipe. Trabalhar comigo é de segunda a segunda. Trabalhar de segunda a segunda, de manhã, tarde, noite, muitas vezes de madrugada. Então, tudo recebendo bem. Tudo recebendo bem. Tá todo mundo com os cofres aí cheios. Da equipe. É pra trabalhar na rua, pô. Pra atender a população.